Jogando na Cidade das Três Fronteiras, o Toledo Futsal estreou no Paranaense Ouro de Futsal e enfrentou o Foz Cataratas, atual campeão da Série Ouro. O único gol do Toledo marcado ainda no primeiro tempo foi através de Vandinho, nesse passe certeiro do capitão Marcelo Paulista com a perna canhota, encontrando na esquerda Vandinho que entrou para fazer o único gol da equipe. Placar final, meia dúzia para o Foz Cataratas, um para o Toledo Futsal. Errar contra a equipe grande é assim, a gente peca e os caras aproveitam, mas de certa forma o volume de jogo que nós tivemos, ofensivamente foi melhor, então nós sentimos evolução. A parte defensiva também, por mais de termos levado seis gols, eu acho que a equipe cresceu defensivamente. Não posso justificar pela ausência, né, hoje a gente veio para cá com onze jogadores, viemos com doze e um acabou indo para o hospital, aqui mesmo em Foz, então fica complicado. Mas isso é um trabalho de longo prazo, o caminho é longo, o campeonato é longo, a gente tem um jogo forte em casa agora de novo, né, campeão da liga. Vai para jogar em Toledo, então não tem muito descanso, não dá para ficar lamentando, temos que mudar a postura, mudar a atitude, a gente tem que ter um pouco mais de atitude. Não podemos errar do jeito que a gente errou e pensar no Pato agora, o campeonato, como eu disse, o campeonato é longo, a gente está apenas começando. Mas não podemos aceitar levar os gols que a gente levou e simplesmente ficar por isso. A gente tem que se cobrar um pouquinho mais, a gente tem que exigir um pouquinho mais um do outro e principalmente individualmente. Uma partida onde a nossa equipe acabou entrando um primeiro tempo um pouco apático do que foi aquilo, do que diz o resultado da partida. Tivemos grandes chances de igualar a partida. Quando eles fizeram 3x0 a gente teve chance de fazer o primeiro, o segundo e até mesmo o terceiro. Mas alguns erros individuais e coletivos ocasionaram esse placar elástico. A gente não pode errar dessa forma quando a gente vem errando em uma competição que tem um nível muito grande. O Paranaense tem equipes da Liga, são 6 equipes que disputam a Liga. Então sobra duas vagas praticamente para a gente buscar. Então a gente tem que trabalhar, trabalhar bastante até sexta-feira corrigir aí. A gente pega mais uma pedreira que é a equipe do Pato, campeão da Liga Nacional. Corrigir, porque não é fácil. Então esperar a recuperação do São Pedro, do Zoca também, do Grafite. Para que eles possam reintegrar o grupo e que a gente possa ir com força total contra a equipe do Pato. Cara, é uma avaliação. É um ponto positivo que a nossa equipe batalhou, vai continuar batalhando. Sabemos a dificuldade que é jogar contra as equipes da Liga. O plantel muito grande, a gente hoje estava bem reduzido. Sem 3, 4 jogadores. Isso é complicado, já jogar fora de casa. Mas eu acredito que agora tem que levantar a cabeça, voltar para casa. E que semana que vem tem outra pauleira que é o Pato em casa. Pereiro, gostaria que você fizesse um convite para o torcedor acompanhar em casa o jogo do Toledo. A gente está... Peço a vocês, ao nosso torcedor, que compareça aí no nosso CISPAN na próxima sexta-feira. Que nos empurra a nossa primeira vitória, porque em casa é muito importante pontuar. Eu acho que hoje nós pecamos novamente em detalhes. A gente veio com o propósito de fazer uma boa marcação e jogar com a bola, aproveitar os contra-ataques. Acho que a equipe até jogou com a bola no pé. Só que a esse nível você não pode dar de presente 2, 3, 4 gols. Porque estava 3x0 com 3 presentes nossos. Fizemos um belo gol 3x1. Entramos no jogo, tivemos a oportunidade de fazer 3x2. Até 3x3, que eles estavam chutando praticamente de longe. Não fizemos outra vez, acabamos dando de presente o quarto e o quinto. E nesse nível é muito difícil reverter um placar em cima de um time de tanta qualidade. Mas não tem tempo para ficar chorando, lamentando e levantar a cabeça. Porque sexta-feira na nossa casa tem outra prendeira. Veio o atual campeão da Liga, que é o Pato. Mas nós estamos em casa. Se Deus quiser, vamos encher aquele Toledo. O ginásio nosso, que é o fator casa, tem que valer. E se Deus quiser, nós vamos somar. Vamos somar dentro de casa. Chamar aquele público nosso que gosta de futsal. E vai fazer um belo espetáculo. Mandar um abraço para a família lá em São Paulo, que está assistindo o jogo lá. Meu irmão, meus sobrinhos, minha cunhada. Todo mundo, o pessoal da minha casa, minha esposa, meu filho e aparentado todo. Um beijão, se Deus quiser, sexta-feira. E daqui a pouco nós estamos de volta aí. A equipe retorna à quadra na próxima sexta-feira, às 20h30, no Alcidespan. Onde vai enfrentar o Pato Branco, atual campeão da Liga Nacional. Onde vai enfrentar o Pato Branco, atualizado o Pato Branco, atualizado o Pato Branco.